Moradores do bairro industrial estiveram esta tarde na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo para pedir uma solução para as enchentes na região. A sessão da Câmara, que teve 11 vereadores presentes, foi acompanhada pelo grupo de moradores do bairro industrial, que veio manifestar a preocupação e o medo pelo qual passam a cada chuva que se aproxima. Os moradores do bairro industrial estão vindo hoje à Câmara pedir providências das autoridades devido aos alagamentos que a gente está tendo no bairro, alagamentos graves, que as pessoas perdem tudo. Perderam tudo há três meses atrás na outra enchente, agora novamente perderam. Os moradores reclamam que o problema já é recorrente no bairro. No entanto, as obras do trem estariam dificultando o escoamento da água, fazendo com que a última enchente viesse de maneira mais forte e tomasse as residências ainda mais rápido. Essa última vez foi muito rápido, em questão de 20 minutos, a casa estava toda cheia de água. A gente nota que de dois anos para cá isso vem se ampliando cada vez mais. Tinha acontecido dois anos atrás na Páscoa, e agora aconteceu no mês de agosto, no final de agosto, e agora aconteceu novamente. A situação foi ainda mais grave em residências onde vivem crianças ou pessoas enfermas, como a mãe de Magali. E 15 dias atrás ela teve um AVC, e agora quando deu segunda-feira esse problema, ela quase teve outro, né, outro segundo AVC. Então está bem complicado, ela está medicada, bem dopada, assim, porque a gente não deixou ela ver o estrago que a água toda fez. Quando a água estava batendo nela, eu tirei ela de casa e trouxe ela para casa na quarta-feira. Então ela não viu a metade das coisas, né. Após o pronunciamento da líder do grupo, os vereadores se posicionaram sobre o assunto e prometeram buscar melhorias junto ao Poder Executivo. Junto seja convidado todos os secretários e diretores nesse dia, e que a comunidade também compareça, e lá fizemos todos os requerimentos assinados pelos 14 vereadores nesta casa e com todo o corpo jurídico. Seria isso que eu teria hoje para dar como indicação para realmente nós ter, e saber se vai ser tomada uma ação ou não, porque fiquemos todos nós a par disso. Obrigado. Eu acho que nós temos que participar, temos que ser intermediários na busca dessas alternativas, mas a execução realmente vai se dar por parte do Poder Executivo. A partir de hoje eu tomo um conhecimento maior, já conversava com a dona Demari, a gente precisa conseguir um dragamento no arroio, que a gente vai buscar junto ao governo do estado essa parceria para que essa draga possa fazer serviço em todo o nosso município, de desastorear os arroios que não estão comportando a quantidade de águas dessas chuvas, que podem acontecer muito ainda no verão. E peço para vocês, vereadores, que lembrem de nós e nos procurem, agora na hora que nós estamos precisando, e não daqui a quatro anos na época de eleição. Então a gente está pedindo a ajuda de vocês. Tá bom? Muito obrigada a todos. Aplausos Aplausos